Rapaz, tu precisa acreditar em mim! Mar do Sertão. Em homenagem a nossa colega que nos deixou ontem, a sessão da tarde mostra uma viagem de Glória Maria a duas regiões na costa da China. Foi uma das muitas vezes em que a gente embarcou com a Glória numa aventura para fazer várias descobertas. Começamos com o Globo Repórter sobre Hong Kong. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer uma metrópole que mistura passado e futuro. Um ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. Que lugar é esse, Glória Maria? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bem, desta vez nós vamos a Hong Kong, uma das cidades mais populosas do planeta. Lá eu vi prédios com mais de 50 andares, Sérgio, entre paisagens assim deslumbrantes. Transporte público de alto nível. Bondes, metrô, é possível se locomover até de esteira rolante. E elas são gratuitas. Bem, nós também viajamos sobre as montanhas num teleférico para chegar à estátua do Buda gigante. No centro, uma floresta protegida, cheia de pássaros multicoloridos. Mas Glória esteve bem perto de um outro animal. Ainda mais raro, não é, Glória? Pois é, uma das minhas missões em Hong Kong simplesmente foi cuidar de um panda gigante durante um dia. Preparei as refeições, alimentei, limpei a área que ele ocupa. Uma experiência assim inesquecível. Inesquecível também é um show de som, luzes e cores na noite asiática. Vamos começar nossa aventura? Um lugar de contrastes, onde o tempo todo a gente encontra o futuro e o passado. A modernidade e a estratégia...